O último assunto novo de hoje é a transmissão de calor. Transmissão de calor significa o quê? Lembra que a gente viu os processos? Agora a gente vai ver a matemática disso acontecendo de forma. Então, quando vai acontecer uma troca de calor? Existe uma troca de calor, vamos imaginar que isso seja um sistema isolado. Então, imaginem que esses dois bloquinhos estão dentro de uma caixa de isopor perfeitamente vedada. Então, não vai ter nenhuma troca com o ambiente. Só vai ter troca entre eles dois, ok? Isso é chamado de sistema termicamente isolado. E imaginem que o bloquinho A tem temperatura maior que o bloquinho B. O que isso significa? O A está mais quente que o B. E qual vai ser a consequência de a gente deixar os dois em contato? O A, como estava em uma temperatura maior, vai passar calor para o B. Então, o que acontece? O A vai perder calor e o B vai ganhar calor. E conforme o tempo passar, conforme o A perde calor, a temperatura dele diminui. Conforme o B ganha calor, a temperatura dele aumenta. Então, a gente tem uma troca de energia. Lembram? Calor, energia em trânsito. E a gente tem uma mudança no nível de agitação das moléculas. Por isso que muda a temperatura. Lembram a diferença, né? Então, tá bom. Até que vai chegar um ponto em que a gente atinge o equilíbrio térmico. Que é quando a temperatura do A, que não é mais a mesma, é outra temperatura. Ficou igual a do B, que também não é mais a mesma, é outra temperatura. Por isso que tem um linha aqui. Mas o que a gente sabe? O A perdeu calor e quando ele perde calor, a gente chama a quantidade de calor dele de negativa. E o B ganhou calor. Mas que calor que o B ganhou? Todo o que o A perdeu, porque só tinha eles dois trocando calor. Então, se a gente soma um número com ele mesmo, só que um positivo. Opa, positivo. E o... Tá com certo de novo. Positivo. Isso daqui deveria ser maior que zero, tá bom? Corrijam aí também. Então, um positivo e o outro negativo, se eu somo, por exemplo, 5 menos 5, ou 3 menos 3, ou 25 menos 25. Quanto todas essas opções dão? Zero. Então, quando a gente tem um sistema isolado, trocando calor só lá dentro, a soma de todas essas trocas, a soma de todas as quantidades de calor, com certeza vai ser zero. Nesse exemplo, a gente só tinha dois corpos, mas eu poderia ter 300. A soma do calor trocado entre esses 300 corpos também daria zero, porque tudo o que alguns deram, outros receberam. E no balanço, isso tem que dar zero. E para a gente finalizar, as nossas formulinhas. Como é que a gente vai calcular essa quantidade de calor? Então, a gente vai ter três opções, mas uma delas é a mais usada. A nossa primeira opção é que a quantidade de calor é igual à capacidade térmica vezes a variação da temperatura. Mas essa capacidade térmica não é uma propriedade de materiais, só que depende da massa deles. Então, cada quantidade de qualquer coisa vai ter uma capacidade térmica diferente. Isso não é legal, porque não dá para eu fazer uma tabela falando, olha, a capacidade térmica disso daqui vai ser sempre essa. Não, porque depende da massa. Então, não é uma grandeza muito interessante para quem quer fazer, por exemplo, uma tabulação, uma categorização desses materiais. Então, o que fizeram? Falaram, não, eu não quero que dependa da massa. Então, eu vou dividir isso pela massa e daí vai ficar tudo bem. Então, eu criei uma nova grandeza chamada... Eu não, né, gente? Os físicos. Então, eles criaram uma nova grandeza chamada calor específico, que é a capacidade térmica dividida pela massa. E se vocês multiplicarem em x, isso que eu acabei de falar, a capacidade térmica é igual à massa vezes o calor específico. E a gente chega na nossa nova formulinha, não confundam a capacidade térmica é um C maiúsculo e o calor específico é um C minúsculo. E muito de vez em quando vai aparecer a quantidade de calor medida através do número de mol e da capacidade e do calor sensível molar. Então, vai ser um pouco diferente do Czinho daqui, mas ele vai ter que mais ou menos o mesmo raciocínio, só que em vez de massa vai ter o número de mols. Para facilitar, eu vou colocar aqui do ladinho exatamente a tabela que vocês têm na pochila, falando o que é cada uma dessas coisas, apesar de eu já ter falado. E as unidades de medida deles no sistema internacional, então quantidade de calor. Lembra aqui que calor é energia em trânsito, então é uma energia. E a unidade de medida de energia é Joule no sistema internacional. Mas a gente já tinha falado na aula passada que muitas e muitas vezes vai aparecer a unidade de caloria. Massa no sistema internacional, quilograma, que são mil vezes grama, mas muitas vezes vai aparecer grama. Variação de temperatura no sistema internacional é Kelvin, mas praticamente todos os nossos exercícios vai aparecer graus Celsius. Capacidade térmica, se a gente isolar o Czão aqui, vai ficar Q sobre ΔT, então é Joule por Kelvin no sistema internacional. Ou, usualmente, calorias por graus Celsius. Ou poderia ser Joule por graus Celsius ou calorias por Kelvin, tanto faz. O exercício vai variar bastante essas unidades. E você vai ser o responsável por prestar atenção nelas e deixar todo mundo combinando. Então, se o Czão for Joule por graus Celsius, eu já sei que o meu Q tem que ser Joule e o meu ΔT tem que ser graus Celsius. Tudo bem? Calor específico é bem parecido com a capacidade térmica, só adiciona a unidade de massa aqui embaixo. Então, no sistema internacional pelo grama e no usual grama. E a calor específico molar, como vai depender do número de mol, no lugar do quilograma vai ser mol. E no grama também continua sendo mol, não muda nada. Tudo bem? E a última fórmula que é bom a gente saber, então deixei anotadas as duas que a gente mais vai precisar lembrar. Se vocês não quiserem decorar os dois slides anteriores, decorem essas três. São as mais importantes, são as que a gente mais vai usar. Aqui, macete. É o jeito fácil de lembrar. Calor, massa, calor específico ou calor sensível, vezes variação de temperatura. E aqui, capacidade térmica é igual a massa vezes calor específico. E daí tem uma terceira formulinha que é muito útil, que é a da potência. Lembram que potência é energia dividida por tempo? Qual energia a gente está tratando aqui? Calor. Então, potência, que é watt, vai ser a quantidade de calor, dividido pelo intervalo de tempo. E é interessante vocês pensarem sobre isso, porque tem uma outra propriedade da água que é muito interessante. Que é o quê? O calor específico dela é extremamente alto comparado com os demais materiais. E qual que é a consequência disso? Então, vamos pensar. Com certeza, vocês já foram algum dia para a praia ou prainha, qualquer lugar que tenha areia e água por perto. O que vocês notam? Vamos pensar na praia. De manhã, a hora que vocês vão na praia, a areia ainda está fresquinha. E a água geladinha, né? Só que conforme o sol vai subindo no céu, ele vai esquentando a areia e a areia fica quente muito mais depressa do que a água. Por que isso acontece? Porque o calor específico da areia é muito pequeno. Então, para acontecer uma variação de temperatura nesse material, na areia, basta uma pequena quantidade de calor que a temperatura já aumenta. Diferente do que acontece na água. A água, como tem um calor específico muito alto, ela precisa receber muito mais calor, ela precisa receber muito mais energia do sol, por exemplo, a água do mar, para que aconteça uma variação na temperatura dela. Então, qual que é a consequência disso? Ela demora mais para esquentar e depois, durante a noite, acontece o contrário. Ela demora mais para esfriar. Então, se vocês entram na água, tipo, depois que o sol já se pôs, mas ainda não passou tanto tempo, vocês vão perceber nitidamente que a água do mar está bem quentinha, enquanto a areia ficou gelada rapidinho. Então, é tudo por causa do calor específico. E qual que é a grande vantagem disso? Nosso planeta é composto principalmente por água. Se a água não muda a temperatura muito fácil, significa que ela vai agir como um regulador térmico. Então, ela é responsável por manter a temperatura do nosso planeta mais ou menos constante. E é por isso também que no deserto tem aquelas variações de temperatura absurdas. De madrugada é muito frio e de dia é muito quente, porque não tem quase nada de água e é quase tudo de areia. Então, muda a temperatura muito fácil por causa do calor específico da areia. Interessante, né?